No primeiro episódio, a gente vai falar de Borboleta Assassina, um mangá lançado pela editora Pipoca e Nankin, da autora Yuka Nagate. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, vamos lá? Roda a vinheta! Então, Jaque, a Pipoca e Nankin lançou esse mangá esse ano, acho que em janeiro, no fim de janeiro. É um mangá que vai vir com três volumes, né? Você já tá com os três volumes? Já estou com os três volumes, a Pipoca e Nankin me mudou os três, então aqui, eles são volumes bem grandinhos até, eles têm aí uma média de 300 a 400 páginas, e todos eles vêm com um marcador de página, pelo selo Drago da Pipoca e Nankin. Me mostra a capa e a contracapa, deixa eu ver. Ok, aqui então o primeiro volume, a capa e a contracapa, todos eles têm, né, então a sobrecapa com a arte no fundo branquinho aqui, assim. Ah, bacana. Bem bonito isso. E pra quem não conhece, do que se trata a Borboleta Assassina? Borboleta Assassina conta a história da Oshou, que ela é uma shinobi, mas ela tem um disfarce como cortesã de luxo no bairro da Luz Vermelha de Edo, o antigo nome de Tóquio. Então, como shinobi, ela tem que assassinar outros shinobis traidores, então ali no período que se passa a história, em meados de 1635, mais ou menos, muitos shinobis perderam o emprego e daí viraram, enfim, bandidos, assassinos de aluguel e tal. E o trabalho da Oshou é justamente assassinar essa galera, mas pra conseguir informações, pra se aproximar desses homens, ela trabalha como cortesã de luxo. E o interessante é que ele, lá no Japão, ele foi feito em duas partes, é isso? Isso. A Yuka, então, primeiro lançou em uma revista, a série fez sucesso, a galera pediu mais, porque era pra ser, na verdade, capítulos individuais, e daí, como ela ia fazer uma história mais longa, ela começou a publicar em outra revista, e daí foi até ali, 2013. Ele é um mangá adulto, como que é? É um mangá pro público adulto, porque tem uns temas meio sensíveis, assim, tem bastante sexo, tem bastante luta, tem até, né, uma questão um pouco mais densa da história, então é mais pro público adulto aí, que gosta de um drama histórico, porque o mangá é um jidaigeki, então é um drama de época japonês, que vai retratar aí acontecimentos que realmente aconteceram, vai trazer personalidades que existiram na história do Japão, então é realmente pra um público um pouquinho mais maduro, assim. Então, uma coisa que eu achei interessante é que a autora, ela fez uma pesquisa bem interessante, e aquela mítica dos ninjas, todos assassinos, fodões e tudo mais, ela traz mais pé no chão agora, e a gente começa a ver uns ninjas que são comerciantes, com uns trabalhos mais comuns, o que você achou sobre isso? Eu gostei, porque realmente tira essa, não exatamente tira, mas mostra um outro lado dessa fantasia, né, que a gente tem dos ninjas, e como é que era a vida deles, e como eles viviam, assim, tanto bem no comecinho do mangá, a autora fala que depois, né, que essa galera começou a perder o emprego como ninja, muitos deles viraram farmacêuticos, porque tinha muito conhecimento de ervas e, enfim, remédios, teve gente que virou, sei lá, malabarista, porque tinha habilidades corporais incríveis, então, eu acho muito legal, assim, ver esse outro lado da moeda, assim, que geralmente a gente não vê tanto, a gente tem essa imagem muito fantasiosa mesmo, né, do que eram os ninjas na vida real. Daí de protagonista ali, a gente tem o show, eu acho que o senhor dela também é uma peça muito importante, né, quem mais você, durante ali no primeiro volume, se lembra de mais algum personagem? O companheiro dela, o Raizo, que trabalha ali no bordel onde ela trabalha, também disfarçado, obviamente, mas ele é meio que o braço direito da O Show, assim, eles trabalham juntos, confiam cegamente, e eu acho que ele também é uma peça muito central, assim, e mais pra frente do mangá ainda, ele vai ter um papel muito importante até na decisão de qual caminho a O Show vai tomar pra vida dela, assim. E outra coisa interessante que eu achei no mangá é como ela... ela desenvolve, ou melhor, como a autora vai trazendo coisas do passado dela e vai contando com o presente, com as missões do decorrer, né, como a gente vê de relações passadas dela, né? Isso. Logo no primeiro capítulo, a O Show encontra, inclusive disfarçada, o antigo discípulo dela, então já tem aí várias questões, né, ela tem que se portar como uma corteza de luxo pra um antigo discípulo, ela descobrir que alguém que ela treinou foi pro lado dos traidores, e no final ainda ter que assassinar essa pessoa. E eu acho isso muito interessante, porque logo de cara a autora já trabalha um ponto central, assim, no mangá, que vai ser os sentimentos muito complexos, muito contraditórios até, que a O Show tem. Porque ela sabe que ela tem que cumprir as missões dela, ela sabe que ela é uma caçadora, e foi ela que escolheu esse caminho, mas ao mesmo tempo ela questiona esse caminho o tempo inteiro. Ela não é uma shinobi 100% sem sentimentos que a gente vê, ah, é sangue frio, não. Ela justamente, inclusive quando ela encontra esse discípulo, ela se emociona. Ela se emociona. Então esse eu acho que foi uma forma muito sensível que a autora encontrou de tratar essa, tanto o presente quanto o passado, assim, dela. Sobre sensibilidade, por ter uma autora, eu reparo muito isso no traço dela. Você vai comentar um pouco também sobre os desenhos, mas é a delicadeza em traços de batalha, eu achei muito interessante. Sim. E como ela desenvolve as cenas sensuais, de sexo e tudo mais. O que você acha sobre isso? Qual o diferencial de ser uma autora fazendo um mangá pesado, de luta e num contexto bem masculino? Eu acho, assim, nenhuma palavra incrível, porque essa autora podia ter dado muito errado, realmente podia, mas ela tratou toda a história, até as cenas de luta, assim, com uma competência dos traços, com uma competência do trabalho que ela fez, assim, que é realmente gostoso de ler o mangá, assim. Como você falou, as cenas de luta são muito fluidas, dá para você entender o que está acontecendo na cena de luta. Por ser uma mulher que fez uma protagonista feminina, né, deu muita profundidade e muita veracidade, eu acho, assim, para a história. Porque, então, nós temos já uma protagonista feminina em um contexto predominantemente dominado por homens, escrito por uma autora feminina, num contexto predominantemente dominado por homens, e ela tratou isso como realmente é, assim, as mulheres, pelo menos na história, né, elas são lindas, mas elas também são inteligentes, elas são ardilosas, elas são vilãs malucas, e elas têm, sim, essa parte sentimental, elas têm, sim, esses sentimentos, elas cedem aos sentimentos, às vezes, mas o mais legal de ver é que as mulheres não são só peças na história dos homens do mangá, assim, as mulheres são peças que movem a história também. E eu acho que ser uma autora mulher que escreveu faz muita diferença nisso. Ah, bacana. Ainda dentro da trama, tem alguma coisa que te chamou atenção também? Você lembra? Eu gosto muito de como ela faz um equilíbrio entre, justamente, luta e violência e a sensualidade. Porque, querendo ou não, essa é a essência da Oshon, né, o nome do mangá justamente traz isso, isso é uma borboleta, então, é delicada, é feminina, é sentimental, mas é uma assassina, uma assassina, assim, de frio. E no mangá, isso fica muito explícito, assim, então, a gente vai ter violência, a gente vai ter sangue, vai ter, assim, sei lá, cabeça rolando, criança morrendo, sabe? Mas também vai ter muita sensualidade. E a sensualidade não vai estar lá só pra, tipo, um fanservice, assim. O sexo é muito importante na trama, porque, né, é o disfarce dela, é o jeito que ela, teoricamente, ganha a vida dela também, mas é um jeito dela fazer armadilhas, é um jeito dela chegar nas vítimas, e também é uma forma de poder entre os personagens. Então, alguns personagens usam justamente o sexo pra impor essa autoridade que ele tem sobre os outros, assim. Um ponto negativo. O meu é o que eu já tinha comentado com você, é sobre os detalhes da cidade, eu acho bem interessante. Ela faz uma arquitetura bacana da cidade, mas o design de interior dela, eu achei bem mé, achei qualquer coisa. Pra mim, é na parte da artística mais isso, né? No roteiro, eu achei ok, e da temática, achei muito bom. E pra você aqui, tem algum ponto negativo? Eu concordo com o que você falou, então vou adicionar, né, mais pontos. Eu acredito que, assim, mais ou menos nessa linha que eu tinha comentado, de ser uma personagem feminina e tal, quando a Ocho se depara com um homem que ela amou no passado, ela dá ali uma fraquejada, ela mostra um momento de muita sensibilidade que naquele momento eu não sei se encaixa. Então isso, às vezes, mas ao longo do mangá, eu acho que a autora dá uma escorregada, assim, parece que até a autora mesmo meio que se perde na essência da Ocho. E eu tenho uma crítica também ao desenvolvimento do mangá, porque eu acho que ela fez um alarde muito grande pra determinado ponto, e ao decorrer da história, a gente fica assim, tá, mas e aí? Pra que lado que isso vai? Isso vai se resolver ou não? Mas aí, pra descobrir se se resolveu ou não, vai ter que ler o mangá. Só um ponto adicional, é o volume 3 da edição brasileira, então este volume aqui vem com uma arte exclusiva pra edição brasileira. Então, enfim, a autora fez uma arte exclusivamente pra Pipoca e Nanquim trazer aí pra gente. Eu acho que dá uma coisa assim, ó, muito especial. Muito bacana. Então a gente vai fechando aqui nosso programa. Muito obrigado pela participação, Jag. Até o próximo programa. Muito obrigado. Valeu. Valeu, gente.